João Lugas e Gustavo, sucesso Tão dizendo por aí que meu nome é talarico Mas não é isso não, vem cá que eu te explico Não é minha chaminhão, mas eu sei que eu sou gostoso E a mulherada gosta porque eu sou perigoso Eu também, ó Se for casada eu respeito Tá na morrida eu dou um jeito Se for solteiro eu dou jeitinho de pegar no miudinho Te levar pro escurinho pra ficar bem gostosinho Ai, vem com papai, tô solteiro, tô facinho Pode vir que eu quero mais Vem com papai, conja o lugar e Gustavo Todo mundo quer demais Tch-tch-tch-tch-tch O Lucas e Gustavo Tão dizendo por aí que meu nome é talarico Mas não é isso não, vem cá que eu te explico Não é minha chaminhão, mas eu sei que eu sou gostoso E a mulherada gosta porque eu sou perigoso Se for casada eu respeito Tá na morrida eu dou um jeito Se for solteiro eu dou jeitinho de pegar no miudinho Te levar pro escurinho pra ficar bem gostosinho Ai, vem com papai, tô solteiro, tô facinho Pode vir que eu quero mais Vem com papai, conja o lugar e Gustavo Todo mundo quer demais Se for casada eu respeito Tá na morrida eu dou um jeito Se for solteiro eu dou jeitinho de pegar no miudinho Te levar pro escurinho pra ficar bem gostosinho Ai, vem com papai, tô solteiro, tô facinho Pode vir que eu quero mais Vem com papai, conja o lugar e Gustavo Todo mundo quer demais Vem com papai, tô solteiro, tô facinho Pode vir que eu quero mais Vem com papai, conja o lugar e Gustavo Todo mundo pede mais Legal, Gil